Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Bânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de Rádio Xalon, seiscentos e noventa M, pouquíssimo tempo, e Rádio Xalon FM noventa e um ponto sete, aqui ficaremos sempre no ar. Que maravilha, mas contamos com você, com sua ajuda, com a sua participação, contribua, faça seu pix, o que você puder, ajude para conseguirmos os transmissores, Deus fará a obra. Boa tarde, queridos internautas, toda a nossa audiência, você que nos acompanha também pelo canal do YouTube Rádio Xalon Oficial. Acolho com tanto carinho, peço a você, dê seu like, divulga a misericórdia divina, compartilha, compartilha nos seus grupos, leve esse amor de Deus a tantas criaturas. É tempo de graça, é tempo de conversão. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com nosso querido Diego Macedo, esse momento maravilhoso com Santa Faustina, abre o nosso coração, a nossa mente, firma a nossa fé, recebemos tantas graças, recitamos bem o terço da misericórdia, contemplando a paixão de Jesus, os mistérios do martírio de Jesus, a nossa salvação. Então, queridos, vamos à vida de Santa Faustina. Como combinamos, vamos ler agora mais uma carta de irmã Faustina, ainda para o padre Sopoco, ou seja, respondendo ao seu diretor espiritual e enviando as orações que ele lhe pediu. Mas antes teremos ainda alguns parágrafos do diário que se referem à nota de número 120, onde irmã Faustina registra momentos ou coisas que viveu que a fizeram ainda experimentar dissabores, traições, participando assim da paixão de Jesus, tendo entendimento da fraqueza da humanidade, participa ativamente da graça e contribui com a mesma pelos pecadores. Vamos ao que está registrado nos parágrafos segundo a nota 1061, 695, 1539 e 1679. Peguemos então, queridos, agora o parágrafo 1061 do diário. Antes do anoitecer, ouvi pelo rádio os hinos, isto é, salmos cantados pelos sacerdotes. Comecei a chorar e toda a dor novamente renovou-se na minha alma e eu chorava, não podendo consolar-me na dor. Então ouvi uma voz na alma, não chores, já não sofro e pela fidelidade com que me acompanha na paixão e na morte, a tua morte será solene e eu estarei contigo nessa última hora. Pérola querida do meu coração, vejo teu amor tão puro, mais do que o dos anjos e mais porque lutas. Por ti abençoo o mundo, vejo teus esforços por mim e eles encantam o meu coração. Acompanhe agora, queridos, o parágrafo 695. Fala já em outro aspecto da fraqueza humana. Em determinado momento, recebi uma iluminação a respeito de duas irmãs. compreendi que não se pode proceder da mesma forma com todos. Existem pessoas que têm a estranha capacidade de cativar nossa amizade e depois a pretexto de nos ajudar como amigas, extraem de nós uma palavra depois da outra e logo na primeira oportunidade usam essas mesmas palavras para nos trazer de sabores. Meu Jesus, como é estranha a fraqueza humana. Só o vosso amor, Jesus, é que dá à alma essa grande prudência no trato com os outros. Já, queridos, nos outros parágrafos, irmã Valchina fala da hora tão ansiosa da sua partida que tanto esperava. Já se sentia pronta. Vamos para o parágrafo 1539. Hoje eu disse ao Senhor, quando me levareis a vós, eu já me sentia tão mal e aguardava com tanta ansiedade a vossa vinda, respondeu-me Jesus. Fica sempre pronta, mas já não te deixarei muito tempo neste exílio. Tem que se cumprir em ti a minha santa vontade. Ó Senhor, se a vossa santa vontade ainda não se cumpriu inteiramente em mim, eis que estou pronta para tudo o que vós quiser, diz Senhor. Ó meu Jesus, o que me admira é que vós me dais a conhecer tantos mistérios. E esse mistério, isto é, a hora da minha morte, não quereis dizer-me. E o Senhor respondeu-me, fica tranquila, eu te darei a conhecê-la, mas ainda não agora. Ah meu Senhor, peço-vos perdão por querer saber disso. Vós mesmo sabeis o porquê, pois vós conheceis o meu coração saudoso que anseia por vós. Vós sabeis que eu não gostaria de morrer nem um minuto antes, mas sim como dispusestes antes dos séculos, que com maravilhosa benevolência Jesus ouviu as confidências do meu coração. E queridos, no parágrafo 1679, irmã Faustina registra, após a primeira consulta, o médico diagnosticou o estado grave, suspeito que a irmã tem aquilo sobre o que estava perguntando. Mas Deus Todo-Poderoso pode tudo. Quando entrei no meu quarto, mergulhei em oração de ação de graças por tudo o que o Senhor me enviou durante a vida toda, submetendo-me inteiramente a sua santíssima vontade. Uma profunda alegria e paz inundaram a minha alma. Senti uma paz tão profunda que se a morte acontecesse nesse momento, não lhe diria, espera, porque ainda tenho assuntos para resolver. Não, eu a saudaria com alegria, porque estou pronta para o encontro com o Senhor. Não apenas hoje, mas desde o momento em que confiei plenamente na misericórdia de Deus, submetendo-me inteiramente a sua santíssima vontade, cheio de misericórdia e compaixão. Sei que sou por mim mesma. Que é isso, meus queridos? Que coisa linda, né? Que maravilha. Essa identidade. E hoje ficamos aqui. Refletir um pouco do que é o homem, o ser humano, o seu percurso na pátria terrestre, onde estamos de passagem e a outra onde viveremos eternamente. Precisamos refletir na nossa vida de como fez aí, acabamos de ouvir irmã Faustina saudando a morte e nós como a saudaríamos? A nossa irmã morte, já que nenhum escapará, não é verdade? Essa é a nossa certeza, é a certeza que temos de que todos um dia seremos chamados para viver eternamente com o Senhor. O sentido que damos e vivemos nesse momento para a nossa vida será o que colheremos na eternidade e podemos pensar também na dor, na saudade. Precisamos viver esses momentos das lágrimas. Nós que ainda estamos peregrinos na terra com serenidade pelos que partem, iluminados pela fé, contemplando a alegria do prêmio da vida com Deus e renovar a nossa fé na vida eterna. Sempre nos motivando a conversão. Que testemunho forte de Santa Faustina. Precisamos caminhar para nossa santidade. Essa é a nossa vida real aqui e agora. A eterna será fruto do que vivermos aqui. Mas façamos isso queridos com fé e esperança, porque viveremos sim eternamente na presença de Deus, de nosso Senhor. Essa é a nossa única certeza. É tempo de conversão. vivamos bem essa quarese. Clamemos com fervor viver no Espírito, viver nele, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti